Fala galera do canal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo Um dia ó, um vídeo Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo Galera, é o seguinte, faz muito tempo aqui que não aparece bicho selvagem Que é para o intuito do canal, é Itapajé Selvagem Que é postar vídeo selvagem e hoje apareceu aqui galera Tá aqui no meu quarto aqui, eu tava dando uma olhadinha Tem uma serpentezinha ali ó Uma serpentezinha pra gente filmar, fazer o vídeo dela E eu vou mostrar aqui pra vocês ó Aqui no banheiro a bicha apareceu Galera, se eu não me engano Ela é uma Rapaz, essa serpente aqui eu não estou conhecendo não Mas se eu não me engano ela é uma cobra de tabuleira Aquela cobrazinha corre-campo Beleza, eu vou só abrir aqui o O comabó aqui pra Pra ela poder sair e ela ir-se embora Não sei como foi que essa bicha, eu sei que ela entrou ali ó Ó, tá até apertada Ah, é uma cobrazinha de cipol mesmo A cobra, ela se virou mais aqui ó, ela tá Ela tá apertada aqui galera ó É uma cobrazinha de cipol Então eu vou abrir aqui pra ela Pra ela poder sair Vou abrir um pouco aqui Tá vendo ó Uma cobrazinha de cipol aqui Pronto, saiu, foi simbora Vai-se embora Aqui ela Aqui ela Vai-se embora e E pega o rumo dela Não precisei matar nem Então é isso aí galera Uma cobrazinha de cipol Se eu não me engano galera A cobra de cipol Aquela cobra É Corre-campo A dentição dela é Optógrafa Se eu não me engano Que os dentes dela é aqui atrás Tipo essas presas que tem a gente Ela tem as presas aqui atrás galera E ela tem uma peçonha Mas essa peçonha dela não é Não é uma peçonha que é Pra fins medicinal Tá vendo? Que nem a jararaca Que nem outras cobras Que tem uma peçonha maior E é utilizada para fins medicinal Essa aí não Ela tem uma peçonha Mas é uma peçonha que Entre aspas É inofensiva Beleza? É uma cobra como eu falei É opistógrafa Porque ela tem a dentição aqui atrás E pra ela poder passar a peçonha dela Ela tem que martigar Martigar bem É diferente das outras Jararaca Pico de jaca Que é essas cobras que são Ela tem um nome científico dela Mas ela tem as garras aqui na frente Que ela picou Na pessoa E a pessoa já tá envenenada Beleza? Então essa aí Ela é a mesma dentição Da cobra coral verdadeira E das cobras coral falsas Que pra ela injetar o veneno Ela tem que Martigar bem Martigar E dura entre 4 a 5 segundos Pra Ela passar o veneno Diferente como eu falei Das cobras Que tem a dentição Que é só a picadinha Picou já Um segundo picou Já tá envenenado Beleza? O veneno já tá correndo Nas Nas No sangue Da pessoa Nas veias sanguinícias Então o vídeo aí Mostrando como é que se mata Uma cobra Na realidade Ela tá voltando ali A sua Vida Do seu ambiente natural Beleza? Quis entrar ali Pelo com uma bola E ainda bem que Que tá fechado Não conseguiu entrar Beleza? Então é isso aí galera Se inscrevam no canal Deixa o like aí Se inscrevam no canal Tô postando vídeo agora Novamente Postando vídeo direto Tô tentando fazer uns vídeos Agora também De Podcast Podcast Entrevistando as pessoas Aqui mesmo No canal E talvez essa semana ainda A gente vai Tá postando outro vídeo aí De podcast Com os meus amigos E futuramente Quem sabe Com autoridades Aqui de Itapajé